E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. E hoje um assunto bastante técnico, gente, pra nós tratar aqui no 7 Days to Die. Nós estamos jogando o modo Starvation, você sabe que o modo Starvation foi abandonado pelos devs, nós estamos jogando em cima da versão 16.4. Então tem uma coisa que eles pararam e não ficou boa, porque eles não tiveram mais atualização. O que é, gente? A caixa do Farm Storage, que você põe em gelo, dali 5 minutos ela derreteu e a tua farm para de plantar o teu NPC, porque a caixa perdeu o gelo, então nós vamos alterar esse valor. Seria uma coisa que eles já teriam corrigido se o modo tivesse tido atualizações, porque ficou 5, 10 minutos, vai lá, tá sem gelo de novo, até tá chato, sabe? Então vamos aprender como alterar esse valor, ok? Primeiro, claro, você vai lá na Steam, né? Você já deve estar com o modo instalado, né? Muito bem, vamos dizer que você esteja com o modo instalado, ok? Você vem aqui no teu 7 Days to Die, clica com a direita nele, vai em Propriedades, Arquivos Locais e vamos navegar pelos arquivos locais, certo? Chegando aqui nos arquivos locais, é claro, tem a pasta 7 Days to Die, onde é que tu tá navegando, tu clica em Commons, vai aparecer as tuas pastas dos teus jogos, certo? Que tu tá jogando no momento que já jogou. Bom, tudo, eu, claro, tenho as pastas criadas aqui, né? Do 7 Days to Die, esse é o meu 7 Days to Die original, que eu nunca mexo, né? E pra fazer os mods, sempre vai criando outra pasta como automático, ok? Então, eu criei a pasta do Starvation, que é essa que eu tô jogando o nosso mod agora, que tá aqui. É nessa pasta que eu vou mexer, porque o que eu vou mexer é com uma questão do Starvation. Muito bem, eu vou entrar, então, dentro da pasta do Starvation, vou entrar dentro da pasta Data, certo? E dentro da pasta Data, tem uma pasta escrita Config, que é Configurações, claro, né? Vamos abrir ela, ok? Muito bem, abrindo essa pasta Config, dentro dela vai ter uma... Vai ter um arquivo escrito Bloco, gente, porque aquilo lá é considerado um bloco. E desejar agradecendo ao Chaka, o Chaka que me passou essa informação aí, tá bom? Muito bem, aqui você vai pegar esse bloco, vai clicar com a direita. Eu tenho aqui, gente, pra editar, porque nós vamos ter que editar ele, tá? Se você tiver um outro editor, tudo bem, né? Eu recomendo que se edite com Notepad++, você pode ver que ele tá aqui, ok? Na descrição do vídeo até tem um link pra você baixar esse Notepad++ aí, se você não tiver, tiver dificuldade pra editar, ok? Então, você tendo o Notepad aqui, você vai abrir, então, o bloco... Essa configuração do bloco, tá bom, gente? Edite Notepad. Muito bem. Você abrindo ele, aqui dentro vai ter várias linhas, tá? Nós vamos ter que modificar uma linha específica que é referente àquele bloco, que aquela caixa é considerada um bloco, tá bom, gente? Muito bem. Vocês vão direto pra linha 18415. 18415, que é essa aqui, ó. Ó, 18415, ó. Tá bom? Agora nós vamos dar um zoom aqui pra aumentar. Veja bem que aqui em cima tá no bloco ID, ó. Vocês tá vendo que aqui tá escrito, não sei se vocês conseguem ler, ó. CN Storage Farm, ó, tá bom? Vamos começar a dar zoom aqui pra vocês poderem ver um pouquinho melhor, tá, gente? Ó. Pra não dar erro, tá? Tá vendo que nós temos no ID aqui, ó. 1148, né? Na linha 18402. CNT Storage Farm, que dá uma olhada aí, tira uma foto, direito disso aí, pra vocês depois não se perder lá. E na linha 18415, 18415, né? Ele tem Upgrade Rate, tá escrito aqui, ó. Rate, valor 10. É aqui que ele botou muito baixo, ó. 10, gente. Por isso que eu acho que demora 10 minutos só pra... Já saiu o gelo do negócio. Então vocês coloquem um número bem alto aqui, tá? Sei lá, 99999999999. Pra evitar erro, gente. Aqui, por exemplo, ele não vai terminar em 900 dias. Então não vai mais sair o gelo daquela caixa, certo? Vocês dão uma salvada aqui, pra não perder o arquivo, certo? E ok, pode fechar o Notepad que tá editado, gente, aqui em blocos. Deu pra entender direitinho, gente? Muito bem, tem outra coisa que eu quero modificar também, junto com vocês. Provavelmente vocês não vão querer, né? Mas eu que gravo assim, eu vou ter muita dificuldade pra chegar o dia 120. Quando vai começar o meu inverno. Então eu quero colocar ele 40 dias antes, no mínimo. Muito bem, gente. Não se esqueçam que a ID do bloco lá, se vocês tiverem alguma dificuldade pra achar, é 1148. ID 1148, ok? Muito bem. Agora nós vamos mexer na questão do inverno, gente. Eu vou mostrar esse caminho, de repente dá pra fazer por lá também. Mas eu vou mostrar o caminho que me ensinaram, que o Chaka me ensinou. Muito bem. Você vem aqui nesse botão da esquerda, vai aqui em Propriedades. E vai digitar a porcentagem, né? AppData, porcentagem. Que é onde você acha a pasta do Homem. Ali, tá vendo? Já abriu, ó. Que é essa pasta aqui. Homem, tá? Que é onde fica o save do 7 Days to Die, ok? Se vocês olharem o save do 7 Days to Die, fica nessa pasta aqui. Tá aqui ela, ó. 7 Days to Die, ok? Você vai abrir essa pasta. E dentro de saves, dentro de saves aqui, você vai encontrar a pasta do Starvation. É claro, nós já estamos com o Starvation instalado, né? Então, a pasta tem que estar aqui. Muito bem. Então, a gente abre essa pasta aqui do Starvation. Opa. Ela vai ter dois arquivos dele aqui. Vai ter o Starvation Configuração, né? E o Starvation Vetter, que eu acho que é a temperatura, esse tipo de coisa assim, quer dizer, Vetter, sabe? Referente ao tempo. Mesmo processo, você edita com o Notepad. Abre ele, ok? Vamos diminuir aqui, porque ele estava aberto, né? Com mais, então, eu vou botar menos aqui. Para nós poder achar essa questão aí. Depois, a gente até pode aumentar. Muito bem. Aqui, a gente vai começar a procurar nas linhas. Aqui, é menor. Vocês estão vendo aqui, que daqui até aqui, ó. É um pulinho só. Então, são poucas coisas. Você vai... Vou começar... Aqui tá, começou. Começo da chuva, né? Quando que começa a chover. Start snowing. Snowing quer dizer neve. Aqui, já vamos aumentar aqui, para vocês poderem ler também. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ler. É meio difícil aí. Vamos ver se dá para ler aqui, ó. Start snowing. Aqui na linha 45, tá? Ok. Se vocês dêem uma olhada aqui, impacto do tempo. Tudo bem, né? Snowing, ou... Vamos começar chovendo, alguma coisa assim, tá? Só que é assim, ó gente. O inverno é isso aqui, ó. Snowing. 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 É um, dois, três, né? Quatro. Aqui começa a cair já o inverno. Cinco, né? Snowing é raro, ó. No dia 225, no dia 250, tá bom? Aqui é tudo referente ao inverno. Decree snowing, 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 ó. Né? Snowing. Então, vamos começar nesse snowing aqui. Aqui, ó. Que tá dando o start no teu inverno. Dia 120. Se você joga no server, 120 dias é uma barbada, gente. É uma semana que tá começando. Dia 120. Porque corre uma hora cada dia, né? Então, num dia corre. 24 dias. Não dá nem pra brincar direito. Inclusive, se você tem um server e você quiser botar o inverno lá pro dia 200, se você coloca, se for muito perto, ou lá pro dia 150, 140, entendeu? Mas como eu tô jogando solo, eu já tô no dia 60 ou 70 e pra mim já tá ficando... Eu já tô quase no final das coisas e o meu inverno vai começar levemente lá no dia 120. Então, eu tenho que botar pra trás isso aqui. Eu vou botar pra trás 40 dias, tá? Então, em vez de ser o dia 120, eu vou botar dia 80 aqui, certo? Botei dia 80. Mas aí eu tenho que mudar todos os valores. Porque senão o final... Que aqui, ó... O dia que começa... Day Start e o dia que termina. Nos valores eu não vou mexer, gente. Entendeu? Vai ficar com os mesmos valores. O inverno que foi programado pelo... Pelo... Pelo cara lá. Só nós vamos mudar os dias que vai começar. Então, em vez de ser dia 120, vai ser dia 80. Então, aqui... Então, o dia que termina... Ele tem que terminar também 40 dias antes, né? Opa! 1.010 aí fica bom, né? Então, dia 110, certo? Muito bem. Começa 80, termina 110. Agora nós temos que mudar as outras datas também. Porque isso aqui é quando tá começando. Aqui é quando começa... Nevar mais, ó... Mais forte. Um pouco. Senão vai começar lá no dia 50, nevar forte. Não. Nós vamos baixar tudo 40 dias. Então, aqui... 150... Fica 110, né? Aqui, ó... 180. Se eu, de repente, fizer alguma coisa errada aqui... Estou conversando com vocês, eu posso errar. 180. Então, 140, certo? Muito bem. Vamos pro outro valor aqui, ó. Porque aqui... Vocês podem ver que terminava em 180. Em 180 começava... Esnuvindo... Começa a nevar o tempo todo, ó. Então, vai começar a nevar o tempo todo. E mesmo assim, pra mim, eu vou ter que ir até o dia 140, gente. Vocês podem ver que tá ruim, hein? Eu podia puxar menos dias aqui pra mim ainda, sabe? Do que esse tempo. Mas puxando, acho que 40 dias já tá bom. Vamos puxar aqui, ó. Talvez eu puxe um pouquinho mais depois. Agora, só pra explicar pra vocês. Se vocês puxarem 60 dias pra trás, puxem em todos 60 dias. 140, ó, né? 140. Aqui, 210. 170, né? Ó, terminou. Não, tem aqui, ó. Aqui, 210, né? Então, 170, né? 40 dá 210. 170. Como é que nós puxamos 40 aqui? Eu tenho que ir somando de cabeça, né, gente? Então, tem que puxar 15 aqui, né? Então, dá 85. Dia 185. 185, é isso? Vai dar 40? 15 com 25? Isso, né? E a 185, isso? Dei até o dia 200 da 15. 185 e tal. Acho que eu puxei certo aqui, tá? Então, eu tô mudando as datas aqui tudo. Ó. Então, com certeza ali fica 185. Fica a mesma data de cima, né? 185. Depois vocês põem o dia que vocês quiserem, né? Aqui, vai terminar no dia 210. E daí segue de novo. Porque aqui já é bem fraquinho o esquema. E clica em salvar aqui também, ó, gente. Salvou. Beleza. Nós mudamos o nosso inverno pra 40 dias menos. O meu, né? O meu vai começar, então, dia 80. Start neve, dia 80. Só que assim, essa nevezinha fraca, ela vai um mês de nevezinha fraca ainda, pra chegar lá no dia 110, né? Então, provavelmente, eu vou baixar isso aqui pra começar a nevar o dia 70, tá? Começou a nevar o dia 70, porque eu já vou estar no final da minha série. Eu quero passar o inverno ainda, senão eu vou ter que jogar muitos dias pra frente, tá bom? Bom, deu pra entender, gente, como é que faz as mudanças pra você mudar o dia que começa a nevar, mudar todos os valores iguais ali, e também pra mudar aquela caixa lá que tá com problema. Gente, isso aqui foi só um tutorialzinho, tentei ser rápido, mas acabei enrolando demais. É só um tutorialzinho técnico aí pro pessoal que vem procurar. Se você gostou, deixa o seu joinha, porque tem muita gente que vai montar server do Starvation, vai jogar com os amigos, aí fica aquele dia demorado, fica aquela caixa derretendo. Isso é pra vocês corrigirem aquele problema. Então, não esqueça de deixar o seu joinha pro vídeo ficar recomendado, gente. Acho que foi mais um vídeo referente a 7010, claro. Espero que vocês tenham gostado, ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!